Tem dia que amor pabou Tá tornando assim um beijo Tem noite onde tá querendo dormir Às vezes Onde acorda e enfrenta Pensa, desconfiado Na esperança onde tá pôr dúvida Na saudade Onde tá pedindo Deus Boa aliança e acredita Oba dia tempo contém longe de bom Nem tempo para, nem tempo para Tá me recupera Tem dia que amor pabou Tá tornando assim um beijo Tem noite onde tá querendo dormir Às vezes Onde acorda e enfrenta Pensa, desconfiado Na esperança onde tá pôr dúvida Na saudade Onde tá pedindo Deus Boa aliança e acredita Oba dia tempo contém longe de bom Nem tempo para, nem tempo para Pra me recuperar Pra me recuperar Pra modiflar do amor É cima solta Dorme noite Sonha lua Sonha lua Sonha lua Sonha lua Cor da dia Que tudo alguém tem esse lado Donde socuro é mais preto Amigo de meu Se luz é sagrado Tem nele guardado Sou pra cá no bobo É um poder brilha Anabolado Oba dia tempo contém Longe de bom Nem tempo para, nem tempo para Tá me recupera Tira Legenda por Sônia Ruberti